Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos mergulhar fundo no mundo das entradas de áudio na produção musical. Bora entender o que é e quais são os tipos de áudio input que são mais utilizados na hora de fazer uma música. Vem comigo! Primeiramente, o que é a entrada de áudio? Simplificando, é qualquer fonte de som que a gente conecta ao nosso sistema de gravação ou processamento de áudio. Isso pode vir de microfones, instrumentos, dispositivos MIDI e por aí vai. Vamos começar com os microfones. Eles são essenciais para capturar o som ambiente, seja de uma voz ou de instrumentos acústicos. E existem vários tipos de microfones, como os microfones dinâmicos, condensadores e de fita. Cada um tem a sua particularidade e uso específico. Aqui no canal tem vários vídeos falando a respeito de microfones, reviews e dicas técnicas. São vídeos muito bacanas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards também. Depois dá uma conferida lá. E os instrumentos elétricos e eletroacústicos? Guitarras, baixos, teclados e por aí vai. Todos eles precisam de amplificação elétrica. Podemos conectá-los diretamente à interface de áudio ou amplificadores para poder captar o som da melhor forma possível. Dispositivos MIDI. Os dispositivos MIDI não enviam o áudio direto, mas sim dados que controlam sintetizadores e instrumentos virtuais. O controlador MIDI dá uma flexibilidade incrível na produção musical. E de uma certa forma ele pode ser utilizado para controlar esse áudio que você está captando na sua música. Interfaces de áudio. As interfaces de áudio são o coração desse nosso vídeo, desse setup aqui que a gente está estudando. Eles convertem sinais analógicos em digitais e vice-versa. Permitindo que você consiga conectar microfones, instrumentos e outros dispositivos no computador que você está utilizando. Por falar nisso, a interface de áudio é tão importante que aqui no canal tem vários vídeos falando a respeito de diferentes tipos. E como é que você faz para configurar e utilizar cada uma delas de acordo com o tipo de música que você faz. Não existe assim uma interface que serve para todo mundo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards também. Depois dá uma olhada lá porque são vídeos que foram produzidos com muito carinho para você. Sistema de captura de som digital. Os sistemas de captura de som digital, como gravadores portáteis, são perfeitos, por exemplo, para gravações externas, gravações de campo. Eles capturam o áudio diretamente em formato digital, facilitando e muito a edição desse arquivo posteriormente. Entradas de linha. E por último, mas definitivamente não menos importante, temos as entradas de linha. Elas são usadas para conectar dispositivos que já possuem um sinal amplificado, como consoles de mixagem e sintetizadores. E qual é a importância das entradas de áudio? A qualidade da entrada de áudio que você for utilizar é crucial quando você for produzir a sua música. Utilizar equipamentos de alta qualidade faz toda a diferença. Além disso, ter uma variedade de entradas aumenta a versatilidade quando você for produzir a sua música, permitindo uma integração perfeita entre o seu equipamento e os programas de produção musical que você for utilizar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.